Atualização sobre o clima no estado, como a gente já falou, a partir do sábado começa a chover, domingo chuva mais intensa, segunda também, e essa chuva persiste ao longo de terça-feira, talvez até na quarta-feira. Aqui está comigo a Cátia Valente, responsável pela sala de situação, que nos apresenta esse mapa. Faixa aqui em roxo é onde deve ter chuva de 200 a 250 milímetros, pegando desde Caxias do Sul, passo fundo, em direção à Argentina, lá na fronteira com a Argentina. A faixa em vermelho, a gente tem entre 100 e 150 milímetros, pegando a região central do estado, região dos vales e aqui a região metropolitana. Cátia, o que a gente pode esperar, então, em relação a essa chuva e como é que é isso em relação ao que a gente vivenciou, que é a referência mais recente das pessoas, dos eventos críticos recentes do início de maio? Com certeza, governador, é uma chuva que preocupa, mas não é nada comparado ao último evento. Naquele evento, por exemplo, nós tivemos no início dele mais de 500 milímetros de chuva espalhados por estas regiões, porém, agora, nós vamos ter ao longo desse período volumes que podem chegar aos 250. É uma chuva bastante preocupante em função de como está a condição do estado, porém, não é nada comparado ao que aconteceu. Vamos ter respostas hidrológicas, sim, em função desses volumes de chuva, porque, de qualquer forma, em algumas regiões pode ser o dobro da média esperada por um mês inteiro. É isso aí, 100, 150, 250 milímetros é bastante chuva, vai trazer alguns transtornos, até aqui o que o sistema, o que o modelo apresenta não é algo semelhante ao que a gente teve lá no início de maio, é importante referir isso aqui. Mas vai trazer respostas hidrológicas, os rios devem elevar, está aqui o Pedro que pode nos falar mais sobre isso. Bom, governador, então, como as chuvas começam com mais intensidade a partir do domingo, a gente deve ter, inicialmente, problemas em rios menores, arroios e córregos, essas regiões em roxo, e, a partir da segunda-feira, então, rios maiores. Então, os rios Taquari, Caí e o Rio Uruguai devem ser os rios com as maiores respostas devido a essa chuva localizada mais na metade do norte do estado. É isso aí, então, primeira resposta hidrológica, naturalmente, onde a chuva mais imediatamente tenha acontecido, e depois outros rios devem receber essa contribuição, o que vai significar inundações, mas, até aqui, nada semelhante ao que a gente vivenciou lá no início de maio. A gente vai continuar atualizando vocês aqui, trazendo essas informações, mas é importante mencionar que a gente está em campo também, ao lado das prefeituras, emitindo os alertas, buscando dar a contribuição necessária para a remoção de entulhos, de limpeza, que é uma tarefa das prefeituras, mas que o estado está buscando também dar a contribuição com o maquinário, para termos o menor transtorno possível. Mas, quando chove muito, naturalmente, há algum nível de transtorno. É importante que todos estejam em alerta e atenção e se protejam.